TV Artilheiro Vámonos . 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 Vai lá, vai devagar e agariza lá É isso, tocava a frente, a pele é a parte aí Vai atirar isso um pouco, toca aí, continua lá Luiz O João é o retorno, dá a bota, não o João? Isso, balança, balança o dedinho Boa, balança, fecha, fecha tudo Boa, boa, boa Passou, Léo? Passou? Passou não Vai, 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 vai Já foram três? Dois a zero Vamos lá, vamos Só para a mão, só para a mão Ei, vamos lá Ah, vamos lá Isso aí pode ser até automático, ok? Já liam, já vai os gols Tá nele, só que dá para ele virar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos lá, vai, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá TV Artilheiro TV Artilheiro